Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente veio falar quem são as bilionárias, as empresas bilionárias da nossa bolsa, quais serão essas empresas, são empresas boas, tem uma empresa aqui que eu vou falar, fica até o final do vídeo, que tem uma pergunta, todo mundo quer saber, é hora de comprar, não compra, compra, não compra, eu vou dar minha opinião sobre essa empresa, tá bom, turma? E o que eu acho que vale a pena ou não, essa é a minha opinião. Agora, no vídeo de hoje a gente vai revelar quem são as donas no pedaço, Renan, quem são as que estão com mais café no bullying, quem será, né? Então eu vou te contar as empresas mais ricas da nossa bolsa, tá bom, turma? E que maravilha, né? A empresa mais rica, grandes negócios, tá certo? E por que eu tô passando essa informação pra vocês? Carol, mas pra que saber isso? Pra você ter uma aposentadoria tranquila, né? Receber uma boa grana de dividendo, pra você viver bem, pra você saber quem são essas empresas, se faz sentido, será que você tem na carteira? Será que vale a pena? O que eu acho? Eu tenho carteira? Eu vou falar tudo isso aqui. Então, pessoal, fica até o final, não é pra pular o vídeo, viu, criatura? Porque a gente faz assim, Renan, ah, deixa eu ver aqui, essa, essa, essa. Eu perdi informações importantes. Turma, eu sou arisca, tá bom? Eu sou arisca assim sempre. Até com o menino Renan, que é alto lá. Só arisca com você também. Ela é brava. A briga é com todo mundo aqui. Ah, Renan! Por quê? Porque eu quero que você aprenda, viu, criatura? Não é pra sair copiando a carteira, e nem pra sair comprando só as pimentinhas da bolsa, sabe, Renan? Essa aqui vai explodir 2 mil por cento, essa aqui vai... Então, pessoal, calma, começa devagar, ó, pé no chão. Você pode ter ali uma pimentinha, e tal, mas não vai por tudo exposto a pimentinha na carteira, né? Bom, eu trouxe as três maiores, eu fui pesquisar o valor disponível em caixa, tá? E eu trouxe três maiores aí da atualidade. Mas por que que eu usei o valor, tá, turma, de caixa como métrica, que tem em caixa? Porque o caixa da minha empresa, turma, é o dinheiro que ela tem disponível pra pagar funcionário, pra fazer novos projetos, pra expandir, lidar com o imprevisto, que a empresa tem que saber fazer isso também, tá bom? Então, quanto maior o caixa da empresa, mais capacidade de crescimento ela tem, pra poder investir, pra poder fazer novos projetos, que é importante, novas aquisições, né? E também representa mais segurança financeira, já que a empresa tem condição de arcar com isso e deixa os acionistas mais tranquilos. Principalmente com despesa, tá, turma? Porque às vezes vem um ano atípico e a empresa tem despesa, então ela tem que se manter ali também com caixa. A gente viu isso na pandemia, né, Renan? Infelizmente. Empresa que tinha caixas, segurou ali e sobreviveu. Tem muita empresa que infelizmente fechou. Isso a gente tá falando aqui, pessoal, por quê? Porque a gente gosta de orientar vocês, tem muito empresário aqui, né, meio empresário. Cuidado, turma, você tem que ter caixa. Sempre se preocupa ali em ter caixa, em ter reserva. Porque se você ficar só lidando com o seu, sem reserva nenhuma, pode dar um imprevisto. E aí, você tem que ver o seu fluxo de caixa, tá bom, turma? Então, você investir numa empresa que tem um caixa robusto é importante, é uma boa estratégia pra quem quer ter uma empresa mais sólida na carteira, pra quem quer receber dividendo, tá certo? Pessoal, eu vou começar pelo terceiro lugar. Medalha de bronze aqui, tá certo? As donas aí da bolsa na atualidade. Com maior caixa. Em terceiro lugar, a gente vai trazer uma empresa que ela é do setor financeiro, é um setor consolidada, mas não é só um banco não, tá, gente? É um dos maiores bancos do mundo e que vem fazendo uma belíssima gestão, tá crescendo, né? Atualmente tem três continentes, tá na América do Sul, tá na América do Norte e está na Europa. Tem um serviço amplo, serviço financeiro, né? Tem uma base de clientes brasileiros e internacionais, inclusive bastante internacional. tem empresas, tem investidores, né? Institucionais e tem bastante indivíduo ali de alta renda, tá bom? E tem mesmo. E mais recentemente também está investindo ali no varejo. Esse banco é um banco, a gente fala que é completo, tá bom? E galera, o que pungue gente nos happy hours desse banco, Renan, é o pessoal que tem bala, viu? É uma galera que tem bala nesse banco. É pesado, né? A gente tem hoje lá a conta mais com mais de 6 mil funcionários. Então, vamos falar que esse banco está avaliado ali em 164,47 bilhões, tá legal? E esse banco é o queridíssimo, é um banco muito bom, que é o banco BTG, é o banco Pactual, tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores? BPAC11, a cotação hoje R$36,35, uma ação, variou para cima, 14,16%, o PL está em 12,74, o PL aceitável, super bom. PVP, por esse indicador está cara? 2,63, tá gente? É o momento de comprar, na minha opinião? Não, tá? Eu acho que está caro. Dividend de entregue, 2,16% nos últimos 12 meses. Então, turma, vamos dar uma olhada nos indicadores? A margem líquida acima de 10, é o que de fato o dinheiro o banco põe no bolso? 21,78%. A gente vê o crescimento de receita, 35,17% nos últimos 5 anos. O ROI da empresa está acima de 10, que é o retorno que os acionistas têm investindo, está em 20,63. A gente vê aqui, tem liquidez corrente, tem caixa para honrar com as dívidas de curto prazo, que são 12 meses, está em 1,01. Então, tem bons indicadores aqui no Banco BTG, e aí a gente vê o checklist, o banco tem nota 9 de 10, passando de ano ali pelo investidor buy and hold, tranquilo. Histórico de dividendos, atual 2,16% e o médio em 5 anos, 1,97%. Vamos dar uma olhada aqui, o Banco BTG, setor financeiro, 100% de tag alone, isso é positivo. Se o BTG decidir sair da bolsa, você tem 100% do seu dinheiro que você investiu, o free float 29,94%, acima de 25%. Volta pra cá. Carol, você tem BTG Pactual na carteira? Pessoal, eu não tenho. Por quê? Por alguns motivos. É um belo banco, é a administração muito boa, é um banco que está crescendo, não tem o que falar, é um banco popular, conhecido, é um banco que tem uma plataforma boa, tem grana, só que eu acho que está na hora, eu acho, grande coisa, você acha que o Esteves vai ouvir, que tem que distribuir dividendo, aumenta o dividendo, o BTG tem essa condição, então pra mim eu prefiro estar em outros bancos, então eu não tenho BTG Pactual, embora é um banco que os analistas falam, é um banco muito grande. Em segundo lugar, a gente tem outro banco, que é o banco mais antigo da bolsa, esse banco pessoal, ele existe desde 1808, é um banco gigante, não sei se você sabe de que banco eu estou falando, mas só pra você saber, ele tem mais de 96 mil funcionários e está avaliado em 100, olha isso, 161,72 bilhões de reais, é bilhões. Sabe quem é esse? Banco é queridinho do Barce, põe a foto do Barce aqui. Banco do Brasil, é um banco que tem um agro em peso, todo fazendeiro que você fala, Renan, fala, ah, eu tenho conta no Banco do Brasil. Pesado lá, viu? Pesado, peso pesado também, viu? Eu também tenho, porque depois eu falo se eu invisto ou não. Nos últimos 12 meses, turma, veio com um lucro muito bom, tá? 34,95 bilhões, o que ajudou aí o Banco do Brasil a engordar mais um pouquinho, né? Chegando a 85,77 bilhões no momento que eu gravo esse vídeo. Que belo caixa, hein? Vamos dar uma olhada nos indicadores? Olha lá, Banco do Brasil, cotação, R$28,22, 30,02 subindo pra cima, a variação, PL tá em 5, excelente PL. PVP tá em 0,90, tem 10% de desconto, aqui tá barato, tá? E o dividendo de 8,80% entregou, hein? Rendimento, foi lá e colocou no bolso dos acionistas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, margem líquida acima de 10, 12,16%. A gente vê o ROI da empresa, 18,08%. Crescimento de receita, sim, nos últimos 5 anos, 15,66%. E dá uma olhadinha aqui na liquidez corrente. A gente fala que 1 é o justo. Sabe quanto que tá, Renanzinho? 9,06. Tá com caixa ou não? Tá com muito caixa. E pelo investidor 10 aqui, anota 9 de 10. A empresa, ah, nós vemos aqui, né? A empresa nunca deu prejuízo fiscal. Volta pra cá, turma, o Banco do Brasil, ele tem dedo do Estado, tá certo? Então ele sempre leva um desconto maior por isso. Porque estatais podem ter interferência do governo. Na minha visão, é um banco pra vender? Não, por isso. É um banco que eu estou, inclusive, comprando. Por quê? Turma, tem caixa, cresceu muito, passou uma porradaria lá atrás, graças a Deus conseguiu dar uma superada e voltar. E tem outra, eles botaram ali na gestão, quando entrou a nova gestão de, enfim, do que aconteceu, eles mudaram as cadeiras já, botaram a gente de confiança deles. Ó, você vem pra cá, você vem pra cá, aquilo vai mexer. Então, turma, eu não acho que o Banco do Brasil nesse momento tá arriscado. Não é igual a Petrobras. Eu não tenho posição em Petrobras. Quando entrou a nova gestão, eu vendi. Porque, Renan, o que que tá acontecendo já na Petrobras? Tem uma mexidinha lá, não tá, não? Desde o Estado, desde o governo. Então, a Petrobras, que inclusive, Renan, só pra você saber, veio com prejuízo, viu? Tava indo super bem, mas veio com prejuízo. Eu sei. Então, assim, o Banco do Brasil, na minha opinião, tem dedo do Estado, mas pra mim tá tranquilo. Carol, você tem carteira? Tenho. Adoro esse banco. Tô comprando? Tô. Se tiver barato assim, eu vou comprar mais? Vou. Mas, Carol, que subiu muito a cotação, vou continuar comprando, paga bons dividendos e quem vender, nós estamos comprando. Certo, Renan? Vendeu? Se tiver, a gente vai lá e compra. Pra mim, é. 0,90. Um banco desse, meu amigo. Não tem como não ter carteira. Essa é a minha visão, não é recomendação de compra. Mas, nós botamos a foto do Barsi. Quando o Barsi fala, a gente dá uma boa relevância. Porque, né? O velhinho é pesado. Um milhão de dividendo por dia. Tá bom pra você? Não. Eu me veria feliz. Eu não falaria da vida, não. E vou falar uma coisa pra vocês. Um aspas. Antes de falar a última empresa. O Barsi. Nós entrevistamos o Barsi. Inclusive, sua amiga da Luizy, que é a filha do Barsi. O Barsi é gente boníssima. Humilde. Anda na linha de boa, sossegado. Não gosta de mostrar dinheiro. Sensacional, Luiz Barsi. Por isso que, quando a pessoa fala mal dele, ah, ele não sabe investir. Pessoal, vai rever o que ele tem de dinheiro. É ou não é, Renan? Outro dia, eu falei assim pra ele. Barsi, guarda essa frase, hein? O que você acha de quem fala mal de você, que não gosta de você? Sabe o que ele me respondeu? Faz igual eu fiz. Depois conversa comigo. Se tiver o mesmo dinheiro que eu na bolsa, fala lá o que você fez, que aí eu converso. Então, é um cara sensacional. E aí, a gente vê aqui o dividendo. Dividendo nos últimos cinco anos, 7,32%. E o atual ali, 8,80%. Veja lá, né? A barra azul. Vem aqui, 2022 vem bem. 2023 dá uma caída, mas tá bem. Agora, se olhar lá atrás, no período Dilma, foi uma catástrofe, né? Vamos dar uma olhada aqui. Free Float, 49,60%, tá? No setor financeiro, 100% de tag along, o que dá uma proteção grande pros acionistas, né? Tem um patrimônio líquido de 178,89 bilhões, tá? Bilhões. Ou seja, tá muito bom demais. E nós trouxemos a grande campeã. E essa campeã tá tendo muitos rumores. compra, não compra, vale a pena, tá barato, não tá? A gente trouxe aqui que é a dona do maior caixa, tá, gente? E manda prender, manda soltar mesmo. É, tem café no bule, mais do que as 400 empresas. E Elon Musk da bolsa, é o Elon Musk, literalmente, ali tem dinheiro. Você percebeu que a maioria dos bancos dominam ali o caixa, né? A geração de caixa, a grana em caixa. Por quê, turma? Porque tem muita gente que pede empréstimo. O banco, o banco tem dinheiro, tá? O banco vai ter dinheiro. Mas, Carol, o banco tá passando um momento difícil. Gente, continua tendo dinheiro, o banco tá bem, tá com indicadores bons, tá certo? Foi fundado ali na década de 40, tem agência espalhada por todo o Brasil ali e tem 14 agências no exterior, tá certo? Pessoal, esse banco, o valor em caixa dele é 214,80 bilhões de reais, tá certo? É mais que o dobro dos concorrentes aí no segundo e terceiro lugar. É muita grana, tá? Tô chocada que é bastante grana. Eu falo do grande Bradescão, Renan. Você conhece a sigla do Bradesco? Não. Não conhece? Você não vê lá o desenho do Bradesco? Ah, não, pô, eu entendi errado. O sigla, eu falei, não, pera, sigla do Bradesco não, conhece, conhece. O Bradesco é gigante, meu amigo. Ah, o Bradesco vai quebrar porque passou um momento... Gente, passou um momento, mas ele tem dinheiro pra cobrir as despesas, ele teve maior provisão por causa de cliente devedor, mas é um banco grande. Modéstia à parte, é um banco que tá bem ali, tá? Não fique desesperado se você tem na carteira, eu tenho na carteira e não vendi. Carol, você vendeu? Não, não vou vender. Tá bom, turma, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, BBDC3, cotação R$14,20, tá variando pra cima, 12,96%, PL, excelente, 11,56%, PVP, mostrando desconto, já foi bem mais barato aqui, tá R$0,92, tá subindo e tá com desconto, desconto de 8%, entregou dividend, mesmo passando provisões, ele tem que aumentar a despesa, 8,40%. A gente vê aqui, Renan, Bradesco que vem falando aí, vem falando não, volta pra cá, trocou todo mundo, botou uma nova gestão, tá se atualizando, pra mim ficou um pouco pra trás ali, bastante pra trás, faltou inovar, faltou tecnologia, né, o Itaú foi correndo na frente, já viu os, apareceu os bancos digitais, já começou a se mexer, mas o Bradesco é um ótimo banco, tá, turma, tem dinheiro, é um banco que é consolidado, não vejo grande problema, não acho que o Bradesco vai quebrar, tá, endividado, não acho nada disso, tá bom? A gente vê aqui, o ROI da empresa é 7,94%, já foi maior, porque, turma, passou essas dificuldades, o retorno pro bolso dos acionistas diminui, eu acredito que esse ROI vai subir em breve. O banco tem um crescimento de receita nos 5 anos aí de 16,85, é, a gente vê, o Bradesco, turma, ele tem uma dívida equilibrada, tá, não é porque o Bradesco tá passando isso que ele não tem dívida equilibrada, e aí a gente vê aqui a nota, a nota do banco, 8 de 10, tá legal? Média de dividendos do Banco Bradesco, a gente vê aqui, ó, 6,5,36%, teve uma queda em 2020, pandemia, naturalmente caiu, 2022 teve uma queda, mas, ó, agora, já começa a distribuir mais dividendos, tá, voltando aí nos últimos 5 anos, a gente vê aqui que tá voltando, pela Barra Azul, e aí a gente vê o Free Flow, 62,16%, Tag Along 100%, tá num setor que é banco, e tem aqui um patrimônio líquido de 164,63 bilhões, é um belíssimo caixa, tá bom? Volta pra cá, Carol, em qual dessas ações você investe? Banco do Brasil e Banco Bradesco, o que que eu acho do Banco Bradesco? Tá barato, Carol, você está comprando, enchendo o carrinho? Não estou, tá, turma, não estou comprando o Banco Bradesco, vejo outros bancos mais interessantes, outras empresas, mas não estou vendendo, tá bom? E acho que o Banco Bradesco vai se recuperar e vai voltar com números enormes, tá bom? Vamos esperar os próximos trimestres do Bradesco, como é que vai responder a tudo isso. Bom, essas foram as três empresas, eu quero saber de você, qual empresa você acha que tá barata na bolsa? Carol, essa empresa tá barata, eu tô comprando, tá com desconto, pra pessoal aqui também saber e de repente estudar. Não sei, de repente, né, bota aqui. Galera, eu tô estudando tal empresa, pra mim tá barata, pra mim tá descontado, eu também quero ver, viu? Vocês escrevem aqui embaixo, eu respondo e eu vejo tudo. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo o quê? Boa Brasil, quem investe futuro agradece, começa pra ontem, viu? Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.